Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, hoje estaremos abordando o tema aborto, que será apresentado pela Lorena. No final do vídeo, se você gostou, lembre-se de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Olá, queridos irmãos! Bem-vindos a mais um Assuntos de Família. Hoje nós conversaremos sobre o aborto. Que a paz de Jesus esteja conosco nesses momentos de reflexão. O aborto é um tema tão discutido, já há muito, e na atualidade parece que um pouco mais, mas sempre mais com uma visão materialista da vida. Uma ideia de que a vida só começa depois que aquele ser sai do útero da mãe. O que é um grande equívoco? Nós sabemos que desde o primeiro momento ali na fecundação, já tem vida. Se é possível, cada vez que a mãe vai ao médico, vai fazer o exame, aquela ecografia, já é possível ouvir o coraçãozinho batendo do bebê. Se tem um coração que bate, tem uma vida que pulsa. Se aquele feto consegue crescer, é porque ali tem vida. Então, a vida desde o começo. Quando nós interrompemos uma gestação, nós interrompemos uma vida. A primeira reflexão necessária é que isso não nos compete. Nós não temos esse direito de interromper a vida de ninguém. É claro que nós sabemos que em muitas situações, as mulheres, os casais, as famílias, ficam sobremaneira assustados com uma gravidez que não foi planejada. E parece que não vão conseguir dar conta, que não vai ser possível organizar tudo, fazer tudo que precisa ser feito. Mas é preciso que confiemos, irmãos, na sabedoria de Deus, na justiça de Deus, no amor de Deus. Sempre tudo é planejado. Nada da vida que nós programamos com Deus vem sem planejamento. Aquele espírito que vem chegando para se unir a nós ou a uma família, certamente tem muita organização envolvida. Às vezes mesmo é o resultado de muito tempo de conversa, de acerto, de acordo. Quando a gente lê nos livros espíritas, explicando ali como é que acontece tudo isso, às vezes somos grandes desafetos que precisamos muito nos harmonizar. E através desse vínculo de mãe e filho, de pai e filho, de irmãos, de tios, de avós, ali é que nós conseguiremos, por fim, desatar grandes nós, desfazer tantas tristezas, tantas dores. Então, quando interrompemos aquela gestação, quando interrompemos aquela vida, desfazemos um projeto, às vezes, de muito tempo. E quando nós pensamos em interromper, sempre pensando por causas materiais, porque o dinheiro vai ser curto, porque eu não tenho condição, nesse momento não cabe uma criança na minha vida, um bebê com tantas necessidades, mas sempre são por causas materiais. e deixamos de ver as benesses de recebermos entre nós um Espírito que ou pode ser muito amado e que vem para nos ajudar nos desafios do viver. Eu lembro uma vez de um livro que eu li que contava a experiência de uma jovenzinha, muito jovenzinha, na adolescência ainda. Ela engravidou, ali entre 15 e 16 anos e ela se assustou, óbvio, contou para a família, a família também se assustou e optaram, então, por interromper a gestação. E depois disso, numa manifestação, em uma casa espírita, veio essa comunicação de que aquele Espírito que viria, era uma menininha, que viria para ser uma grande amiga dela, grande amiga dela, que ela tinha muitas provações para passar na vida e aquele Espírito ia dar muita força e muita coragem para ela para enfrentar todos os desafios que estavam programados para a sua vida. Então, muitas vezes, são esses Espíritos que vêm, grandes companheiros. Se nós conversarmos com muitas mães que até são mães solteiras, que são mães que, enfim, sem um companheiro ali para dividir, às vezes, até com poucos familiares e contam da força que recebe daquela criança. Só olhar para aquele filho, já encontram coragem para enfrentar a vida, motivação para viver e para ir atrás das conquistas necessárias. e outras vezes são grandes desafetos, como nós falamos, mas que nós precisamos refazer esses grandes desentendimentos e, provavelmente, só seria possível num vínculo tão forte como esse de pai e filho, de mãe e filha. Seria o começo de uma grande harmonização. Temos sempre que nos lembrar que um espírito que chega na nossa vida, na nossa família, é sempre um presente, um presente de Deus, a vida é um presente. É sempre traz renovação, traz alegria. Claro que até que o neném nasce, muitas vezes, são muitas angústias, são muitas dúvidas mesmo, será que a gente vai ser capaz, será que a gente vai dar conta. Mas, quando o neném nasce, se estabelece aquela mágica mesmo do renascimento. Olhar para aquele bebezinho tão lindinho, se comunica já desde logo, pronto. As angústias se atenuam, as preocupações se atenuam, porque o bebê, apesar de muito pequenininho, nos dá tanto, nos oferece tanto conforto, tanta alegria, tanto bem-estar. É isso, a gente parece que redescobre a mágica da vida. Então, sempre que nós tivermos oportunidade de trazer a vida, a reencarnação, aceitemos essa responsabilidade mesmo que Deus nos passa. Mas, veja, nós somos filhos muito amados de Deus. e quando Ele nos permite repartir com Ele o cuidado com um filho seu que vem através da reencarnação para os nossos lares, vamos ser gratos pela confiança que Deus deposita em nós. Vamos aceitar, quando tivermos oportunidades, em reuniões, em situações de conversar sobre esse assunto, o aborto, vamos trazer sempre a claridade da doutrina espírita, da vida que renasce, da vida que se refaz, das oportunidades que se renovam, esse olhar mais ampliado da importância da vida. E mesmo, às vezes, quando nós pensamos assim, são tantas as dificuldades que nós vamos enfrentar para criar um bebê, mas se nós interrompemos a gestação, às vezes, aquele espírito que estava se programando para vir, que a gente tinha tanta dificuldade, que aceitou conviver conosco para nós podermos desfazer esse grande desafeto, às vezes, quando nós interrompemos essa possibilidade dele retornar à vida para também refazer seus caminhos, ele fica muito magoado, muito dolorido e, às vezes, fica associado a nós, como um espírito ainda desencarnado, tentando a reencarnação e magoado conosco porque impedimos o seu projeto e fica junto de nós transmitindo a sua tristeza, a sua mágoa, o seu ressentimento. Nós mesmos ficamos muitas vezes pesados pela culpa, pelo remorso e desenvolvemos doenças físicas, doenças emocionais, porque a vida é necessária de renovação, nós fazemos parte disso tudo. Então, quando tivermos a oportunidade de recebermos uma vida ou de conversarmos sobre a reencarnação e a necessidade dela e a alegria que é reviver, renascer, vamos aproveitar as oportunidades, vamos sempre nos lembrar que Deus está sempre conosco, nos amparando, que a vida é um presente, um presente de Deus, sempre. Muito obrigada, irmãos, um abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Campanha para manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.